Música Mesmo com contrato de tapa-buracos no valor de 315.738,52 reais, vigente desde o dia 18 de fevereiro, com a empresa 4x4 Locações e Serviços Limitada, a população dos bairros eunapolitanos vem sofrendo com a falta de ação da Prefeitura de Eunápolis. Segundo informações ao Via 41, não suportando mais a quantidade de buracos, na ladeira que liga os bairros Alecrim 2, Minas Gerais e Moisés Reis, populares resolveram tapar os buracos com argila, barro, para reduzir os transtornos no local, já que os veículos vivem quebrando e acidentes já são também constantes. Está aqui, se pode botar o asfalto em cima. Isso aí não está valendo nada, isso aí daqui a um dia a chuva tira tudo de novo. Pessoal, poucas palavras, mas não está fazendo nada a prefeita, porcaria. Estamos aqui com um tacicista, o que o senhor tem a dizer na situação como essa? Rapaz, essa coisa está feia, se o asfalto já não aguenta e barra que vai aguentar? Olha, você vê aí? É, é eu. Pode tapar aí para os carros não bater aqui, ó, em casa. O senhor tampa com barro? É, eu tampo com barro, não tem outro jeito. Porque tampar buraco com barro é pouco russo, porque se chover vai tornar mesmo fazer o buraco novamente. Então, o certo é dar o assalto mesmo. Enquanto a população sofre sem a oferta dos serviços básicos, como iluminação, limpeza pública precária e buracos nas ruas, no último fim de semana, cerca de 200 mil reais foram gastos em duas atrações musicais de uma live que nenhum benefício econômico trouxe para o município. Via 41, na direção da notícia.